Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E a fulha vem de Fallen, Yuri, Arti, Tcheli, Elika, Seratu! Êêêêê! Êêêê! Vamo lá, porra! Pegou a hora! Ih, a Demongos! Perigosíssima! Vente do Tecno 4K, 910 tem zoom, blitz, ele! Mazinho! O Mazinha é perigoso, viu velho, Mazinha é perigoso! 4x4, conseguimos ali Toma, beleza, cacerato Ai, tomou o HS, mas não morreu Dois de HP, abriu junto ali O Art com ele, tem também O Cello, tem o Molotov, o Blitz Como é que não morreu? A Molotov não caiu direito na Nilba, 3x2 Meu amigo Beleza Tem kit Tem kit, tem kit, deu Deu, 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 deu Beleza Deu Que isso Cello tá estilosão ali É começo de ano Começo esse retorno Começo esse ano Tem muita bola de fogo Hum, cacerato já foi Conseguiu aqui o Blitz 3x0 fúria A gente já ganhou o pistol O forçado dos caras E o eco O Art já escutou O Art já escutou Ai Estão procurando mais um Deram ali, né Foi importante também o Yuri não treidar na hora Eles ficaram esperando o Yuri ali Alguém aparecer da caverna Não apareceu 3x2 guardou, né Guardou, guardou O Blitz consegue aqui pra cima do Yuri Não encaixou ali os tiros esse round Às vezes tá errado mesmo, né Não esquece esse resto Mas quando eu vi isso sendo montado Eu achei que ia dar bom O Cello dá o primeiro contato E vai sobrar na mão do Art Ali mais alguma aqui, ó Ó Ó Art Explodiram o Art E pegaram o Fallen Pegou o Slip Só que aí quem caiu foi o Cello 2x3 Bomb B é deles C4 vai ser plantado A gente vai ser cortado Cortado C6 segundos Calma lá Fallen Yuri no Clutch Saiu Ele viu Ele viu 910 viu Beleza Beleza Pega ele O problema é o Fallen de AW Ou não Ou é a solução Beleza X1 Bora Fallen Bora 3x2 Vamos sem dinheiro Roundzinho duro, senhores E o Art tá de CZ agora nesse armário Ele foi de M4 do Herói no round passado Agora acabou uma CZzinha aí pra ele Boa Fallen Tá todo mundo Beleza, Cacerato Boa kill, velho Boa kill Boa kill Tá pagou Beleza, Cacerato Ó Adulto, Cacerato Que be... 5x3 Bombear é deles C4 aí vai sendo plantada Beleza Tá ótimo, Art Fez a dele ali E pegou a informação Ai, co... Que... Que isso, mano Que isso, mano Que isso, Blitz 3x2 Tô sem kit, hein 3x2 Sem kit Já foi metade do tempo aí Não tamo varando Consegue aqui 2x2 2x1 Meu Deus Meu Deus Senzu Foda, né O dragão Se ele não puder usar o fogo dele Ele ainda ganha Fala, hein Beleza, Yuri Mas nós vamos pra cima desse dragão amanhã É isso, é isso A galera Nós vamos pra cima desse dragão Principalmente a economia aqui, velho Não pode perder mais arma não Olha Que... Que... É metamira, velho Que isso Cara Mano, se troca um sneak aí Tá ligado, velho Se troca um sneak Eu podia botar que era o... Que era a Spirit aí Que esse... O Shiro acabou de acertar esse tiro Beleza, hein Beleza, cara Olha Galera, não precisa mudar nada Tá bom Só vamos jogar melhor as situações Tecno Nossa O Yuri podia ter tomado ali Não tomou Agora tomou Ficou com uns de HP Ele tinha escapado ali da visão no primeiro tiro O problema é que o Senzu passou Esse round aqui tá esquisitaço pra gente, velho Ó O Yuri já vai morrer aqui Tomou, né O tiro aqui Beleza, Cacerato Cacerato foi spamando na Smoke Conseguiu uma kill em cima do Mazinho Eu preciso de você, Fallen Fallen 3x6 Bomb A é dele 3x4 plantada Vai ou não vai? 3x3 vai ter que ir nessa situação Já veio uma, duas flash O 910 Cacerato ali pela base O técnico já viu passando Já acerta o Cacerato Tá A roda aí 6x4, velho E esse round? Here comes 11 again, hein Ó lá Beleza, Tchelo Fallen Calma Calma Beleza, Fallen Ele não ia esperar um segundo AW ali Um x3 Mais um round bom Mais uma leitura aí da Fúria Só que dá pra perder Isso aqui Beleza, Fallen Caiu, Tchelo Vai, caiu Sem zu Calma, sem zu Porra Toda vez é isso Pô, se bota o nick de Donk Aí no senzu Bota o nick de Shiro No, no, no No cara lá No consenso e 10 Vamos, vamos Tá bom Bora lá Ficou legal O posicionamento Fúria aqui Você falou Galen Ia esperar o outro Fallen Bem calminho ali Quem aí não curte jogar Aquele CS com os amigos, né Mas chega de jogar Sem skins Vem pro CSGO Fest O site que mais te ajuda A ter sua primeira skin Entrando pelo link Na descrição Você está 100% seguro Além de resgatar Os 10% de bônus Com o cupom ALEARTS Ganha uma caixa de graça E pegue sua primeira skin Para o seu inventário Abraça essa oportunidade Agora mesmo E não vacila Fúria 5 É Zeque A, hein É Zeque A sem fofoca Três dos caras Tão lá no Bombe B São só dois aqui No Bombe A O problema é que o Mazinho Tá de doar o Beretta Ele é perigoso Lá na Toma, então É só o Blitz É só o Blitz Lá na caixa do Bolt Bora Bora, bora Rapaziada Já está voltando Dois Já está voltando Ali o Senzu E o 910 A gente está entrando Bombe A Toma Boa, Tchelo Beleza Bombe A é nosso C4 vai ser plantada Aqui virou obrigação Aqui, ó Calma, Yuri Só ali, beleza Flashzona Calma, isso Adulto Adulto Tempo é nosso Tempo é nosso Tira a cara, Yuri Beleza Aí, ó Não imagina O cara da direita Toma Beleza, arte Beleza, arte Uh, tentou na faca ali Tá em choque Senzu Não, não tá não Calma Toma, então Vamos Bom piso Sete a seis É, o meu Caramba, velho Tinha score Tinha Bart 4K E a Nihilation Também já teve rasteca Olha aí, apocão Olha aí Olha lá Zero Fizeram ali Ficou, cara Pegou uma Ó, avança ali na B, ó Avança na B, velho Avança na B Pegaram aqui Pode crer, Taquinho Os cara pegaram essa Puta Puta, Davi Pra gente pegar Punir esse cara Nós hoje O fone de ouvido Ainda não me convenceu Beleza, Yuri Beleza Beleza, Galvez Olha que beleza Bombar é nosso Vai guardar Vai Vai guardar Não sonha não Não sonha não Não sonha não Se queimar é humilde Se queimar é humilde Eles vão Eles vão Eles vão O cara não queimou 3x3 Eu não queria que eles sonhassem Eles têm duas smoke Três smoke Nossa senhora Ai, ai, ai O cara ficou lá Não queimou Vai, vai da nós Vai da nós, velho Vamos ter fé Não vamos Baixar a cabeça, não Beleza, Fallen Beleza, Fallen Vamos, vamos A pompera Faz alguma coisa Beleza Vamos Uma kill Uma kill Uma kill Apocão E olha E olha Já tem uma jungle É nosso Na roda Na roda Pressão 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 Vamos Bombar é nosso C4 já está chegando lá Toma Aqui é bom ele sonhar Meu Deus Não é bom não Taquinho do céu Taquinho do céu Cuidado com o que você deseja 3x3 Mas vai da bom Vai da bom, guys Que isso, Fallen Que galhada é essa Ele vai da volta É bom ele sonhar Ele vai da volta Você não acha o Fallen nunca mais Sem isso Ih, velho Beleza Beleza 9x8 Viramos Viramos o jogo Menino também Ele deve ter A confiança dele Meu Deus Masinho Tem zu Tem zu Tem zu Ué, velho Esse é o round Brasil O cara está na maldade do tempo Mas é o cacerato Que ele já guardou de arma Você não abriu de porta na vida Uma equipe a mais para cada um Eu não sei se aí A céu mudou agora a regra, né? Calma É Calma É nossa hora de ganhar o clunt É, verdade Tem que saber jogar Beleza 1x2 10x9 é com o nosso Não, tuantamos aqui Ó 910 Vem entregar Vem entregar isso aqui Aqui, ó Ó Ah, ele tentou Ele tentou Toma flash Correu Beleza Boa, Tchelo Beleza Volta aqui, garoto Beleza Não deixa o Ele já pegou a AW O Senzu já pegou a porra Ele está de AW também O Senzu Hoje era do AW já Tá, mas o Senzu está na B O Senzu está avançando B Tá Pô, ele podia quebrar Ó, 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 ó Legal, legal Bela play Jogadinha bacana, Blitz Jogou demais, Blitz Caramba, cara Senzu Olha o Senzu lá A gente já sabe onde está Vamos Vamos Tem jogo ainda, rapaziada 1110, porra Vem embora Vai daí, menino Janela porque ele já tinha Ele já sabia que o cara estava lá Eu fiquei com medo Que essa ia ser a play dele Corrogação nesse momento Agora eu pego Fallen Boa, Fallen Já foi 910 O homem está jogando 14 kills Beleza de tiro errado Do Senzu Porra, foi quase que ganhar Uma kill ali, velho Ó o Blitz Ó o Blitz O Yuri está olhando Não, Yuri Não, Yuri Ninguém avisou Me entrega Beleza Como é que ele matou O cara lá embaixo Passando aí Senzu A gente já tinha escutado Um tiro ali na B 45 segundos A trade vem Maravilha, velho Boa trade, ó Já escutou A C4 está lá Para a TV A C4 já girou A gente já escutou os dois A gente já escutou os dois Ó lá Beleza, velho E agora vamos tirar a arma Desse bagre aí Ó lá Tá em choque Tá em choque, apocão Vamos É, beleza Beleza Mais uma first kill de Fallen Entrega tudo Entreguem tudo Mais uma first kill de Fallen Isso Repica Repica, Neuvi Entreguem Beleza Já passamos Já passamos o L Betis O cara pulou Oh, 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 oh Fallen Ele está quente, apocão Ele está quente Ué Meu Deus Vamos Corre, corre Manda essa mão Corre, corre Que bela kill, velho Que bela kill, velho Ó o Arte, você ganhou o jogo Com essa kill aí, velho Beleza, Yuri Cuidado as costas Ai Nossa 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 C4 está ali atrás Ele resolveu voltar Para não perder Fallen contra uma MP Foda-se aí, velho Eles vão começar A ficar com um pouco De receio ali Senzu consegue A kill Ai Ai, olha o timing Que o Tecno teve, velho Olha o timing, velho E aí É tudo na mão do homem Cacerata Ali um X3 Será que hoje tem, velho? Cara, ele usou a... Ai Valeu 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 Prorrogação, velho A gente tem três molotov também Apocão Boa, velho Ó Ó Cortado Melhor coisa que podia acontecer Porque agora o pessoal da A fica com medo Do que vai rolar ali para o bombe B Maravilha, Yuri Ainda bem com uma flecha junto ainda, hein Ó lá as molotov Não tem smoke 14 segundos Não vamos se complicar Não vamos se complicar 10 segundos 9 segundos Vai plantar para a base Meu Deus 5 segundos Não dá mais tempo Não dá mais tempo Se complicamos Já vai correr IBR Xana, rapaziada O cara tem que matar dois Porque falta 8 segundos, velho São dois AW Aí o Senzu está de olho Cortado Senzu está querendo ali Round após round Aprontar com essa W ali Na frente do Moscou Bebeza, Art Mas quem está aprontando ali É o Art, velho Conseguiu a kill para cima dele Pegou a W Conseguiu a kill para cima do Tekno É, mas essas coisas que faltam Não é para ganhar da Demongos Para Demongos também Mas ainda acho que nós vamos ganhar É para ser a que é mais, tá ligado? Ele não mata Isso Repica nele Beleza, duas flechas Estamos chegando ali por cima Ó Vamos Aqui é nosso, velho 4x1 Tudo na mão do Mazinho Lá no Bombeá Maravilha, velho 13x13, velho Relaxou Que jogão, hein? Nossa Nossa, se apagou Rápido Calma que o Chele entrou Só que o tempo 39 segundos A gente está girando É, tem que Alguém tem que conseguir Alguma coisa É o Yuri O nome dele é o Yuri Aqui, velho Ó O Yuri viu Ele viu a sagaia vindo Beleza, Yuri 3x4 É um erro dos caras E a gente está no round 20 segundos Beleza, o erro veio O erro veio O erro Beleza Cuidado da varada Tira a cara agora Não vai varar Não vai varar Varou Meu Deus Yuri, o Tecno Ainda tem metade Do tempo da bomba Ele está olhando O cantinho Ele está olhando Ele vai Ai, ai, ai Inacreditável, velho Inacreditável, cara Inacreditável Que ele fez isso Inacreditável, velho Mais um clutch, né? Que isso? Tecno Que mira é essa, velho O gaizinho Não pegou ali direito É isso Agora tomou Para ficar garoto Para ficar garoto Beleza Para ficar garoto Matou logo duas No peito Que loucura Ai Beleza Já rasgou Mais 70 de dano Ali para cima do blitz Comecinho de round Que foi duro para a gente Ele e o carcerado Tomando pressão A gente já devolveu Naquilo Agora eles devolveram Aí 910 Beleza, Yuri Mais uma, Yuri 910 Acabou as balas Acabou as balas Beleza 3x1 Adulco Beleza, velho Ah, você não vai comer Ninguém corre para cima Do cachorro Do cachorro do arte Vamos Partidaça do arte Vamos lá Nossa, tomou bastante dano Ali o capim Com 30 de HP Vai ter que ser no retake Aqui no coração 910 Cravado Não erra tiro Ó Ó Ó Ó Beleza, Arte Pegamos o lurk Lá do meio Tem mais um ainda Nossa, 910 Não errou tiro Falem ganhou agora o espaço Ah, velho Toma Já chegamos no tipo da bomba Aí, não tinha o que fazer Até 15 a 14 Match point Um de HP Para o arte Match point é deles De novo Os caras fizeram uma entrada Muito boa aqui, hein, velho Eles não smockaram base Para manter ali O WP de trás Dando covers Molotov Para ganhar espaço Minuto 16 Estamos no CT Vai com a caverna ali O Yuri Nessa daí Conseguiu liberar o Fallen O tirato Está só de olho Vai Ah, olha o timing Beleza, Fallen Já devolveu Nossa, Mazinho Ele sabe que tem o Yuri ainda Já acharam o Yuri O técnico leva o arte Yuri devolve aqui 2x3 910 É tudo na mão do Cello Tudo na mão do Cello 1x3 Boma plantada Cello vai ter que fazer Um milagre brasileiro Senão, mais uma vez Vai ser uma estreia Com derrota da fúria, velho Olha o azar Que o carcerado Tomou ali É brincadeira, velho Valeu 16 Demongos 14 Fúria A fúria Joga amanhã Contra A Pekas E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui Para você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui E aí, gostou dos melhores momentos de hoje?